E aí galera esperta do YouTube, vamos resolver mais uma questão? O professor de educação física registrou o quadro, a seguir algumas informações referentes aos estudantes que jogam no time de futebol de salão da escola. Nós temos o quadro aqui, e o que ele pede? De acordo com as informações no quadro, a média das idades, a primeira coisa que ele quer nessa questão é a média das idades. Como é que eu faço para encontrar a média das idades? Bom, para encontrar a média, nós devemos somar todos os valores, aqui a média das idades, somando todas as idades aqui, somando todas elas, vai dar 66, somando todas as idades. Média, gente, é fácil, você pega a quantidade, a média aritmética, na verdade, aqui, você soma todos os valores e divide pela quantidade que tem. Tem quantos valores? Tem 6. Então, 66 dividido por 6 vai dar um total de 11, né? É bem fácil fazer essa conta, 66 por 6 dá 11. Então, quer dizer que a média das idades aqui, nós já temos que é 11. Agora, ele pede a mediana, ó, a mediana das massas. Agora, é a mediana das massas, não é a mediana das idades, tá? É a mediana das massas. Para achar a mediana na parte da estatística, né, matemática, nós temos que colocar esses valores em ordem, podemos colocar em ordem decrescente ou crescente. Vamos colocar aqui em ordem crescente. O menor de todos é quem? É o 38, né? Depois do 38, quem que nós temos? Nós temos o 39, depois o 40, né? Então, nós vamos estar colocando em ordem crescente. Espia só. Depois nós temos 2, 41, né? 2, 41 e o último, 42. Então, colocamos esses valores, esses valores aqui, ó, eles não estão em ordem. É necessário colocar em ordem crescente ou decrescente. Escolhemos a ordem crescente aqui. E mediana é o termo do meio. Mas nós temos, como nós temos um número par de termos, nós temos 6 termos, né? A mediana vai sair dos dois termos centrais. Nós temos dois termos centrais, que é o 40 e o 41, tá? Isso só ocorre de ter dois termos centrais quando o número de termos forem par. Se o número de termos fosse ímpar, era fácil achar o central, tá? Como é o número par de termos, nós vamos fazer o quê? A média aritmética dos dois. Basta eu pegar 40, né? Somarmos mais 41 e dividir por 2, tá? A média aritmética simples. Vamos ter aqui 81, né? Dividido por 2 vai dar 40,5, tá? Então, isso aqui quer dizer que a mediana, né? Nós já achamos aqui a média da 11, tá? Mediana dá 40,5. Então, nós temos duas opções para ser resposta à questão, né? Ó, aqui 11 e os dois é a C, a B é a C, né? Agora depende da moda, né? A última pergunta que ele está fazendo aqui, a moda das alturas, ó. Moda das alturas, tá, galera? As alturas estão aqui. A moda representa o valor que mais, o valor mais comum, né? Das alturas. Qual é o mais comum? O valor que mais se repete. Ó, é o 144. Ele se repete três vezes. Portanto, ele é a moda. Não precisa fazer conta, nada nesse caso. Somente nós identificarmos a moda, o valor que mais se repete. Desses seis valores, o que mais se repete, né? É o 144. Então, a moda aqui vai ficar o quê? A moda vai ser 144. Vou escrever aqui, ó. Moda, né? 144. Tá, galera? Espero aí que vocês tenham entendido, né? Então, ficou aqui a letra B, né? Ó, a média 11, mediano 40,5 e moda 144. Eu agradeço aí a Deus, né? Primeiramente, pelo sucesso aí dos nossos vídeos. A cada um de vocês, né? Que é inscrito no canal, ou que participa aí do canal, né? Nós agradecemos muito, né? Criamos também um grupo lá no Facebook, chamado Matemática Boa. Procura lá, né? No Facebook, na parte dos grupos, escreve lá Matemática Boa. Peça pra participar do grupo, né? Nós vamos ter o maior prazer de estar inserindo você. Vamos falar aqui de uma palavra, né? Nós gostamos muito de falar da palavra de Deus no nosso canal. Em Hebreus 4, 12, dá escrito assim. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ó. É eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Sabia que, às vezes, a gente, como ser humano, nós temos pensamentos e intenções erradas no nosso coração? Quem pode nos dar uma base? Quem pode ser a nossa bússola? Quem pode ser o nosso orientador? Quem pode nos dar uma noção se estamos indo certo ou errado? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a direção para as nossas vidas. E quando nós alinhamos a nossa vida, a palavra de Deus, nós passamos a ser bem-aventurados na terra. Deus quer que você, que está ouvindo esse vídeo, seja bem-aventurado em todo o seu caminho. Então, alinhe a sua vida dentro da palavra de Deus. Você não tem nada a perder com isso. Pelo contrário, né? Você só tem a ganhar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.